Fala família, mais um Sepúlveda Responde. E antes de ler a pergunta do meu inscrito, eu gostaria muito que vocês acessassem e me seguissem lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda, promoções dos meus patrocinadores todos os dias. Pode conferir lá que tem desconto de até 20% com os meus patrocinadores e eu coloco lá todos os produtos. Vale a pena vocês acompanharem lá, 20% de desconto alguns patrocinadores estão dando. E também convido-os a acessar o meu site www.chicosepulveda.com.br Peço também que se eu te ajudei em algum momento, se você quer me ajudar, seja membro do canal. Também participe da vaquinha da Imabomba. Pra quem não sabe, eu tô fazendo aí uma vaquinha pra poder ir de Imabomba até a Transamazônica. Isso mesmo, vou de Imabomba até a Transamazônica. Será que eu consigo? Mas eu preciso da ajuda de vocês. Tá aqui na descrição a vaquinha pra Imabomba na Transamazônica com o Tio Chico. E também eu peço o like aqui, já coloca logo o like, verifica a tua inscrição aqui. Infelizmente o YouTube tá tirando a inscrição de muitos de vocês. Então quando você já verificar se você tá inscrito, já toca no sininho, tá? Porque o YouTube vai te notificar esses vídeos aqui. Mas mesmo que você não queira tocar o sininho, lembre-se, vídeos todos os dias às 7 da manhã e lives de segunda a sexta, às 22 horas e aos sábados, 2 Minutes to Midnight, tá? 23 e 58. Vamos lá, vamos ler a pergunta aqui do Pablo Henrique. E ele diz aqui o seguinte. Boa noite, Tio Chico. Sou proprietário de uma Titan 150 e estou pensando em trocar de moto. De início ele ia pegar uma Fazer 250 2020 novinha. Mas com preço de mais de R$ 18.000, desisti da compra e comecei a pesquisar em pegar uma dois cilindros de média cilindrada, porém usada. Já que com esses R$ 18.000 se encontram motos, se encontra motos dessa categoria ou até mesmo fazendo um esforço maior juntando mais R$ 5.000. Então aí ele está pensando em colocar os R$ 18.000 mais R$ 5.000, vai dar aí uma boa grana para ele poder comprar uma moto legal, tá? Então vamos lá. As opções das motos são CB500F, é porque eu vi aqui, muito engraçado, ele botou asa de frango, CB500F, asa de frango, MT0... E ele fez questão de botar os nomes, né? Adorei, adorei, Paulo. De novo. CB500F, asa de frango, ele botou uma carinha feliz. MT07 do Picolé de Chuchu, carinha feliz. Uma SV650 da Suzuki, aí que eu estou falando, a morta-viva. Uma Kawasaki 650ER6N da Tartaruga Ninja. E uma Kawasaki Z400 também da Tartaruga Ninja. E aqui ele finaliza da seguinte forma. Minha proposta é para uso urbano, na maior parte, em viagens esporádicas de curta e média distância com garupa. Presta atenção. Então, uso, em sua maior parte, uso urbano e viagens esporádicas aí com garupa, de curta média distância. Pensando também, principalmente, na economia de combustível, que é algo que prezo bastante. Preço de peças e manutenção mais em conta, pois não queria gastar a maior parte da minha renda para manter a moto. Seguro até que não me preocupo muito, porque moro em Curvelo, Minas Gerais, e não tem grandes índices de roubo de motos. Por fim, e não menos importante, o conforto. Tio Chico, se possível, faz um vídeo comparando esses modelos de motocicleta. Iria ajudar muito, já que estou de cabelo branco de tanta dúvida. E ele dá risa aqui. De todas as motos que mencionei, tenho preferência maior pela CB500F e a MT07. Beijão e vá se lascar. Adorei. Pablo, beijo, muito obrigado. Valeu. Obrigado pelo e-mail. Vamos lá. Gostei da sua lista, gostei da sua... Gente, quando vocês me mandaram e-mail, faz assim como o Pablo mandou, bem descrito. Só faltou sua altura, cara. Mas faltou altura, peso, mas eu entendi que ele já está muito focado nas Naked, que são as motos aí, nesse perfil aí. Então, eu acho que a altura, para ele, já está meio que decidido nesse perfil. Mas está bem descrito, bem bonitinho, mas faltou altura e peso, tá? É bem importante para poder ajudar mais ainda, para poder entender aí, de acordo com o teu peso e altura, te ajudar na moto, tá? Mas tudo bem. Vamos lá. Você está falando da CB500F, MT07, SV650, Kawasaki R6N e Kawasaki Z400. Vamos colocar aí R$ 23.000, né? R$ 18.000 mais o R$ 5.000, R$ 23.000. Pablo, vamos lá. Primeira moto que eu já descarto é a Kawasaki 650 ER6N. Por quê? Essa moto não é que ela é ruim. Quero deixar claro para todos os proprietários, os tartaruga lovers. Não tem problema nenhum, não tenho nada contra a tartaruga ninja. Vocês sabem que eu adoro a Kawasaki. Essa moto, ela tem um motor muito bom, muito bom, durável, resistente. Tem os seus problemas que toda moto tem, tá? Mas é uma moto cara de se manter e de consumo. Principalmente quando a gente fala de peças de reposição. Essa moto é cara, tá? Então eu não aconselho a Kawasaki 650 ER6N. Ela é cara para manter. E seguindo o teu perfil, eu não aconselho. Essa é a primeira que eu descarto. A segunda que eu vou descartar com um peso no coração, mas que eu gosto muito dessa moto, mas não dá. Até porque você não vai conseguir por R$ 23.000 essa moto. Acho difícil você conseguir porque é uma moto nova, né? Muito nova, mas vai que você consegue. Que é a Kawasaki Z400. É uma moto excelente. Eu não vou falar de ficha técnica, tá, pessoal? Eu vou ser mais conciso aqui nesse vídeo. Se vocês quiserem procurar informações dessas motos, já tem todas essas motos aqui no canal. Eu acho que com exceção da ER6N, mas eu acho que eu já fiz também. Mas todas essas você encontra aqui, basta procurar aqui no canal mesmo, na parte de busca, que vocês vão achar informações específicas dessas motos. Então aqui eu vou ser mais conciso em relação, focado na troca dessa Titan 150 por uma moto que ele quer fazer esse upgrade aí. Vamos lá. A Z400 é excelente. Já fiz test ride, já fiz avaliação dessa moto. Gostei muito. Fiquei impressionado com esse motor. 49 cavalos e eu fico só imaginando quando chegar uma Versys X400 como vai ficar doido. A situação vai ficar bem perigosa aí para as concorrentes, principalmente a CB500X. Mas a Z400, ela foge um pouquinho aí também da proposta que você quer de economia e baixa manutenção. Baixa manutenção, corrigindo. Baixo preço de manutenção. Porque essa moto também não quebra. Não tem problema crônico. Aliás, todas essas, todas as citadas, não tem problemas crônicos graves. Não tem problema nenhum. Assim, elas têm problemas característicos que toda moto tem, tá gente? Nenhuma moto é perfeita. Mas todas essas são excelentes. A escolha que você fez dessas motos é perfeita. Eu estou de acordo. E outra coisa legal que eu quero que vocês prestem atenção. O Pablo, ele foi muito inteligente, porque ele deixou bem claro aqui. Eu quero fazer viagens esporádicas de curta a média distância com garupa. Porque eu já pensei logo, quando ele falou que quer fazer, quer comprar essa moto com garupa, eu disse... Hum... Nenhuma dessas é confortável para o garupa. Nenhuma, tá? Porque aí quando você fala curta e média distância, show de bola. Não tem problema, garupa aguenta. Não tem problema, show de bola. E maior o uso urbano. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar consumo de combustível eficiente. Tá? É a primeira coisa que eu penso. Então, vamos lá. Kawasaki. As duas Kawasaki estão fora com uma ressalva que a Z400 é uma moto bem interessante. Mas foge aí da questão da manutenção. Custo de manutenção que é alto. Qualquer Kawasaki, o custo de manutenção é alto. E aí, deixo em terceiro lugar, com o coração bem, bem, bem apertado, a SV650 da Suzuki. Por que isso? Porque ela vai pecar em dois pontos. Vocês sabem que eu acho essa moto aí um dos melhores custo-benefício do Brasil. Essa moto dá para você encontrar, Pablo. E aí, eu vou deixar em terceira posição. Mas se você achar uma moto dessa muito boa, coloque também na balança. Dá para achar a SV650 por R$18.000. Tem um querido inscrito meu aqui do canal que comprou uma com 3 ou 4 mil quilômetros. Ou seja, moto nova. 2018, 2019 ou 2017, 2018, não me recordo. Por R$18.000. Fez um grande negócio. E eu quero mandar até um beijo para esse inscrito que ele me falou. E eu fiquei muito feliz por ele, porque ele comprou uma moto excelente. Para vocês que não sabem, duvido, né? Porque eu acho que vocês sabem sim. A SV650 tem o mesmo motor da Vestron. É um motor excelente. Motor em V, 90 graus. Maravilhoso. Então, é um motor que não quebra, não dá problema. É um motor que... Não vou dizer que ele é muito econômico. É um motor que faz 24 quilômetros por litro, né? No meio urbano... Na rodovia. No meio urbano, ele faz 22. É um motor que tem um bom torque, né? Quase 7 quilos de torque. Não vou dizer que são 7 quilos. São 6... 6.8, 6.7, se não me engano. Mas, enfim, não estou lembrado, não. Mas quase 7 quilos de torque. Está aí parelho com todas essas motos. A MT-07, a Kawasaki R6N e essas duas. A CB500F está fora e a Kawasaki Z400 também está fora em relação a torque. A esse torque todo. Mas a SV650 é uma moto excelente, tá? Ciclística excelente. É uma moto muito, muito boa. Mas por que eu deixo ela na terceira posição? Porque ela vai ter uma manutenção mais alta do que as outras duas que eu vou citar agora. Ela vai ter tanto manutenção quanto consumo. Em segundo lugar, eu vou colocar com o coração apertado também a MT-07. Exatamente pelo preço de manutenção, valor de manutenção e também o preço de aquisição. A MT-07 eu acho muito, muito difícil você achar uma boa MT-07 e a mais recente, as mais recentes, pelo valor de R$ 23 mil. Acho muito difícil nesse valor você achar uma boa MT-07. Ou uma MT-07 aí, 2016, 2017. Acredito que você não consiga por R$ 23 mil. E aí eu estou pensando mais nessa questão do valor de aquisição e também no preço de manutenção, que não é tão barato assim quanto a primeira colocada, que é a CB500F. Essa moto, você vai encontrar aí por R$ 23 mil, uma 2017, 2018. Tranquilamente você consegue achar. E baixa a quilometragem. E o preço de manutenção fica mais em conta do que todas as outras. E além de você ter uma moto muito mais econômica. E aí ela fica páreo páreo com a MT-07. Claro que você vai perder potência, você vai perder torque, mas você vai ter uma moto muito equilibrada, tanto para o uso urbano quanto para as suas viagens esporádicas. Então, Pablo, vai de CB500F sem medo. Tá certo? Mas vamos lá. Pessoal, deixa aqui a opinião de vocês. Vamos lá, vamos tentar ajudar o Pablo. Essa aqui é a minha opinião e faz parte de uma opinião aqui da nossa comunidade. Então, eu quero ver mais opiniões aqui. Pablo, peço que você leia os comentários. A galera vai te ajudar também. Pessoal, ajuda o Pablo. Coloca aqui mais opções na faixa dos R$ 23 mil. E lembrando que ele quer uma naked, tá, pessoal? Então, vamos colocar aqui para ajudar o Pablo. Pessoal, muito obrigado. Não se esqueçam. Deixa aí o joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você quer me ajudar, torne-se membro. Se você também tá com dúvida, se você tá inscrito ainda no canal, dá uma olhadinha aí para ver se o YouTube tirou sua inscrição. Clica no sino maldito para ajudar que o robô doidão aí do YouTube dê mais relevância a esse canal. Me siga lá no Instagram, arroba Chico Sepulveda. Não sei se eu falei isso. E para me tornar ainda mais pidão, por favor, participe da vaquinha lá da Imabomba para eu poder ir lá para a Transamazônica de Imabomba. Ajude a Laurinha, pessoal. Tá aqui embaixo também a campanha Salve a Laurinha. A Laurinha precisa da sua ajuda, tá certo? Colabore. Laurinha tem AMI e AMI não espera. A Laurinha precisa tomar dose antes de completar dois anos e ela já vai fazer um aninho. Eu tô falando aqui em 2020, em agosto de 2020, tá? Então a gente precisa ajudar a Laurinha quanto antes, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.